E uma parte que a gente bem gosta da viagem é parar nos lugares pra comer. A gente parou aqui agora no meio da estrada, a gente tá no meio da Ruta 40. Ó, a Penelo tá estacionada, não tem nada, gente. De um lado e do outro só tem essa lanchonete aqui atrás, que serve um sanduíche clássico aqui da Argentina, que é choripan e bandiola. Então hoje a gente vai parar aqui pra comer. A gente e eu, né? Porque a Tainá não come carne, então eu vou me deliciar nesse momento aqui. E esse aqui foi o sanduíche de bandiola. O outro que é um clássico, que é o choripan, que é linguiça no pão e alguns molhos. Mas é muito bom. Então aqui tá apresentado. Esse é o restaurante, é pouca coisa. A Penelo está estacionada logo aqui, mas olha ali atrás, gente. É a cordilheira dos Andes, é isso. Surreal, né? A vista aqui a gente paga só pela vista. E pra comer, é claro. Perfeito, amigo. Muita graça. Bom dia. Já estamos na estrada de novo, mas esse aqui, ó, é a metade do sanduíche, gente. É gigante e custou 1.400 pesos, que é 14 reais. E é um almoço e janta na certeza. Então se você não viajar aqui na Ruta 40, tem que passar nesse lugar. Bem-vindo na cidade de Rafael. Santo Rafael. Acabamos de chegar aqui, estacionamos a Kombi, já estamos prontos pra dormir, porque amanhã será um dia muito especial. O que a gente tem amanhã? Vai ter passeio. Visita a bodega. Então vamos dormir, que amanhã o dia promete. Valeu. Até amanhã. E hoje a gente saiu bem cedo pra fazer um passeio que é, basicamente, conhecer algumas vinícolas aqui. É interessante dizer aqui também que a produção de uva aqui tá diretamente relacionada com as cordilheiras, com a geleira que tá na cordilheira. Porque agora, por exemplo, é o momento de tá tudo nevado. E aqui a água vem toda da montanha. Então se não tem gelo na montanha, muito possivelmente no próximo verão, que quando é o momento dessa geleira derreter e a água descer pela cidade, vai faltar água pra toda essa parreira que estamos vendo aqui agora. Ter uma fazenda dessas de vinícola, claro, não é barato, mas assim, tem muitas outras coisas que é importante pra ter uma boa colheita de vinho. Tá um dia lindo. Então bom dia pra gente. E é muito massa estar aqui em Mendoza e poder vivenciar essa experiência. Porque aqui em Mendoza estão as grandes vinícolas da Argentina. Então assim, a gente já conheceu algumas, estamos fazendo o processo de conhecer outras, mas por que se tudo é vinho? Cada vinho tem a sua particularidade. Onde ele foi plantado, como ele foi colhido, se foi manual, se foi por uma máquina, a maneira que ele é armazenado, se é em tonel de madeira, se é de inox. Então assim, ah, é tudo vinho? Sim, é tudo vinho. Mas cada vinho tem a sua particularidade e é isso que a gente vai descobrir um pouco mais hoje. Fazendo o quê? Provando no paladar, que é a melhor maneira. Então vamos lá. Chegamos na primeira parte de degustação do dia. Então daqui a pouquinho a gente vai começar a tomar vinho. Mas mais importante que o vinho, gente. Tomar água. Bebe água. Tomou sua água hoje. Gostei muito da proposta dessa bodega, que eles fazem a gente avaliar os vinhos. Então assim, eu gostei muito do branco, o Thiago gostou mais do vinho tinto. E a gente vai fazendo anotações, que às vezes é difícil colocar os sentidos em palavras, né? Como a coloração, o cheiro, o sabor. E tudo isso influencia muito na qualidade do vinho. Mas o vinho bom, gente, é aquele que a gente gosta. Então assim, o meu favorito hoje foi o branco, mas o do Thiago foi o tinto. E assim a gente vai aprendendo mais sobre o processo do vinho. Desde a colheita da uva, até ele chegar na nossa mesa. Até o tintim. Até esse momento aqui. E assim, basicamente, funciona a visita. A gente conhece um pouco das vinícolas, como é o processo de feitura do vinho. E depois a gente parte para a melhor parte, que é, claro, tomar bastante. A gente tomou muito aqui, mas ainda não acabou, obviamente. Vou terminar essa taça de vinho aqui e já já a gente vai partir para uma próxima bodega. A gente acabou de chegar na nossa segunda bodega do dia, que é essa exatamente que tá aqui atrás, que é grande demais. E é uma bodega, na verdade, de um italiano. O que aconteceu aqui na Argentina, gente? Durante muito tempo, eles receberam muitos italianos aqui. Na verdade, muitos europeus, porque a Europa estava em guerra. Então a galera queria sair de lá e muitos vieram para cá, para a Argentina. E trouxeram também, claro, seus costumes de lá. Então um desses costumes que vieram, chegaram até aqui, é o costume de produzir vinho. Então agora a gente vai conhecer uma bodega aqui, que é de origem italiana. E outra coisa que eu queria dizer é o seguinte, que é que existe a possibilidade, claro, de você contratar uma agência para fazer os passeios, mas também você pode vir com o seu carro. Mas não é aconselhável, gente, porque todo esse rolê que a gente faz na bodega, o que a gente faz é tomar vinho, tomar álcool. Então misturar as duas coisas não é legal. Direção com álcool não se faz isso. Então se vier para cá, por favor, procure uma agência. E essa agência que a gente está fazendo o passeio aqui hoje está sendo muito legal. Então a gente vai deixar o link deles aqui embaixo. Então se vier para Mendoza, para São Rafael, por favor, contate eles e vai ser um dia incrível como a gente está tendo aqui. Então vamos ali agora tomar mais uns vinhos, sabemos um pouco da história, da produção, como é que é feito e tudo mais. Essa é a bodega da família Bianchi. Uma bodega super reconhecida não só na Argentina, mas no mundo todo. Essa é uma bodega que tem um estilo mais industrial devido à alta produção e exportação dos vinhos. Mas a parte que a gente mais esperava ainda estava por vir. Entramos na Cava, um local subterrâneo onde armazenam os vinhos nos barris muitas vezes por anos. E é aqui onde a magia acontece. Esses barris são trazidos dos Estados Unidos e da Europa e chegam a custar 500 dólares cada. Tiago ficou impressionado e o cheiro daqui é bastante forte e muito bom. Nessa parte ficam guardadas as garrafas das safras anteriores. Tem vinhos aqui desde a década de 80. E nesse clima é chegada a hora da degustação. Provamos vinhos brancos, tintos e até espumante. E observamos sua coloração, odor e sabor. Agora chegou o momento que a gente sempre almeja, o momento do almoço. Vamos degustar de uma comida com certeza deliciosa, como todas que a gente provou aqui na Argentina, junto com bons vinhos. Obrigado. Obrigado. O Parque dos Ninhos parece um sonho para as crianças, gente. Isso daqui ficar no meio da cidade, bem no centro de São Rafael, é de graça e tem uma infinidade de brinquedos. Tem casinha na árvore, tem escorrega, tem roda gigante. E, para os combeiros, tem banheiro. A educação turística daqui de São Rafael, aqui do lado esquerdo está a torre, que a gente consegue ver o labirinto de cima. E bem aqui à direita é a entrada do labirinto, onde a gente vai provavelmente se perder. E, claro, a gente entrou no labirinto. O circuito diz que dura 10 minutos, mas a gente já está andando faz tempo aqui dentro. Está aí nada perdido. A gente se perdeu. A gente se perdeu, né? A gente se perdeu. Estamos sentindo aqui na Alice no País das Maravilhas. Caraca, velho. É da hora aqui, ó. Lindo, né? Agora eu quero subir lá naquela torre para ver de cima. É isso daqui, ó. Tem coragem, Thiago? Vamos lá, né? Chegou a hora da gente observar esse labirinto. O labirinto de cima, mas a questão é, você já foi no labirinto? Já se perdeu no labirinto? Já teve essa experiência? Porque parece que é simplesmente um jardim, mas é um jardim com a função de fazer você se perder. Interessante, né? Vamos lá olhar de cima. E, finalmente, depois de subir todas essas escadas, chegamos aqui para admirar essa vista de cima, que é linda. E aí E aí A descida é mais fácil, né, gente? Achei que foi um passeio que vale a pena. A gente viu várias famílias aqui passando uma tarde. Tem área para piquenique, tem parquinho para as crianças, além do labirinto, né? E um restaurante também. Achei super legal. A entrada aqui é R$ 1.500 por pessoa, que dá mais ou menos R$ 15,00. E passamos um dia lindo. Gostou, Thiago? Tá aprovado o labirinto? Tá. Super aprovado. É da hora que é massa para passar a tarde, o dia todo com a família. Saímos do labirinto e ainda queríamos conhecer um outro ponto turístico da cidade. Mas o tempo virou. Mesmo assim, decidimos seguir o nosso passeio e aqui estamos nós, no Canhão de Atuel. Hoje está um dia bem atípico porque, na verdade, aqui na região de Mendoza quase nunca chove. E como vocês podem ver, hoje está chovendo e nós saímos para conhecer o Canhão de Atuel. Então, a nossa ideia é passar a noite aqui e esperar que amanhã esteja um dia bem bonito para que a gente possa observar esse Canhão que tem aqui. Que a gente já viu, na verdade, por imagem que ele é lindo demais. Vamos achar um lugar para a gente poder estacionar e ficar bem tranquilo. Não tem jeito, né? A gente não consegue controlar o tempo. Tá esse frio, tudo nublado. Meu Deus, o caminho é super tortuoso. Disseram que são 50km de estrada de terra. A gente está indo bem devagarzinho porque realmente tem muitas curvas. E lá para baixo é penhasco. Penhasco. Mas que é bonito, é bonita. O que é isso, gente? Ó, será que é o sol? E não é que o tempo abriu? Chegamos ao mirante do submarino. E mais uma vez, valeu a pena ter dirigido tantos quilômetros para ficar mais próximo de uma beleza natural como essa. A gente segue descobrindo as belezas do mundo e convida você para nos acompanhar nos próximos episódios de Estrada Para Quem Te Quero. Vai detrás de eu. A nieve está um pouquinho mais fofa. Isso! Isso!